Olá, tudo bem? Quero pedir permissão para entrar na sua casa, na sua vida e compartilhar a Palavra de Deus, algo que tem transformado a minha vida e eu realmente acredito que pode transformar na sua. Você pode acompanhar agora ou depois, está registrada em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 13. Olha só o que está escrito aqui. Atendei agora. E eu estou dizendo isso para você da parte de Deus. Você que diz assim, hoje ou amanhã, eu vou em tal lugar e eu vou fazer negócio e eu vou ganhar dinheiro e eu vou ter lucro. Bom, você não sabe o dia de amanhã. O que é a nossa vida? Somos apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao invés de dizermos isso, deveríamos dizer assim, se o Senhor quiser, iremos aqui ou ali. Se o Senhor quiser, estaremos vivos. Então agora, preste atenção. Nós temos a arrogante pretensão de dizer que estamos no controle de alguma coisa, mas essa atitude é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Uau! Parece ofensivo esse texto, não é? Nós estamos meditando nele já durante todo esse ano no Ministério dos Adolescentes da IBEC. E a ideia é que nessa fase da vida em que eles estão começando a fazer planos, eles aprendam uma lição desde cedo e nós também. Nós devemos e podemos fazer planos, mas nós não podemos ter a pretensão arrogante de estar no controle e de reivindicar que seja exatamente como nós queremos. Parece uma lição tão simples, não é? Mas não é. Desde o Jardim do Éden, desde o primeiro homem, Deus deu as orientações claras a Adão, o que fazer e o que não fazer. E ele escolheu ignorar aquilo que Deus havia dito para não fazer. Nós também. Sabe que desde bebezinho, a gente tem a arrogante pretensão de assumir o controle. O bebê com o seu choro, ele não sabe nem falar, mas ele tem essa pretensão de dominar a mãe. O adolescente também quer dominar e ele não consegue, então ele fica rebelde, então ele faz coisas que o prejudicam, coisas erradas, para deixar claro e registrado sua insatisfação e não ter o controle. Então a gente vai crescendo, amadurecendo e quando adultos, é esperado que a gente aprenda sobre isso. Nós não estamos no controle. Quem é aqui que já não tenha feito planos que não deram certo ou que tenha acontecido na sua vida algo que você não planejou? Quando é que nós vamos entender que nós não estamos no controle? Esse momento de pandemia, ele é perfeito para aprendermos sobre isso. Quantas coisas não planejamos e estão acontecendo e o que planejamos não está acontecendo? O que a Bíblia quer nos ensinar, o que Tiago quer nos ensinar com esse texto, é que nós temos que submeter a Deus os nossos planos. É simples assim. Qual é a nossa dificuldade? É porque nós temos a arrogante pretensão que aconteça aquilo que nós queremos, aquilo que a nossa mente brilhante acha que é o melhor. Você acha que sabe o que é o melhor para a sua vida. Você acha que sabe o que é o melhor para a sua casa, para a sua família, para o seu filho, para a sua igreja. Mas nós não sabemos. Quem sabe o que é melhor é Deus. E Ele nos revela quando humildemente nos sujeitamos a Ele. É o que está escrito nos versículos anteriores. É tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de fazermos. Abrir mão das nossas paixões. O capítulo 4, no versículo 1, começa a dizer assim. De onde vem as brigas, contendas, confusões? Das paixões humanas. Porque queremos impor a nossa vontade. Você e eu não sabemos o que é melhor. Deus sabe. Vamos nos submeter a Ele. Você pode orar e dizer, Deus, seja feita a Tua vontade. Não porque é uma palavra decorada da oração do Pai Nosso, mas porque é o seu desejo e a sua prática. Seja feita a Tua vontade. Se essa palavra faz algum sentido para você, eu te suplico. Ao encerrar esse vídeo, leia a carta de Tiago, capítulo 4. E pratique-a. E coloca realmente no seu coração. Amém? Eu espero que Deus tenha falado com você. Um abraço. E aí E aí